Eu sou Elias Rogério Niantum, sou geólogo da matéria da Minerales. Estou aqui para apresentar o projeto Mutamba. O projeto Mutamba está localizado em Moçambique, na província de Gaza, no distrito de Xonguim e na província de Inhambá, no distrito de Jangamo, em Arim, numa região de depósitos de áreas pesadas de classe mundial. No ano de 2003, a Rio Tinto iniciou com as atividades de pesquisa e prospeção no projeto Mutamba, contando atualmente com mais de 4.800 furos usando diferentes técnicas, com a leita de mais de 48 mil amostras e mais de 110 mil metros de sondagem. Em 2016, a savana e a Rio Tinto assinavam os consórcios, sendo que a savana era tratada a nível nacional pela empresa Matilda Minerales. Em termos de estimativa de recursos minerais, para o projeto Mutamba é de cerca de 4.4 bilhões de toneladas, numa média de 3.9% de total de minerais pesados. Em 2017, houve a construção da planta Peloto, que tem uma capacidade de 20 toneladas por hora, tendo-se investido mais de 3 milhões de dólares. Houve reuniões contínuas com a comunidade, desenvolvimento comunitário, a doação de equipamento médico, campanha de civilização em matérias de saúde, construção de sistemas de abastecimento de água em Lugulgo e Donai, respectivamente em Jangama e em Arim, aquisição de mais de 500 caráteres escolares para Jangama e Arim, que beneficiaram mais de 3 mil alunos. Entre outras, temos também o projeto de proeducação em parceria com o JASIC, que formou mais de 170 jovens a nível de Jangama, a revitalização da fábrica de tapioca em Likaka, a instalação de um viveiro no distrito de Jangama. Existem várias formas de pesquisa e prospeção de areias pesadas. Usualmente aqui na empresa usamos o Endog, o trado manual, a sônica, o VibraCore e a circulação reversa RC. Usando este meio de sondagem, no campo, estremos e preparamos a amostra, a qual transportamos de seguida para o nosso laboratório, aqui no acampamento de Mutamba, para a fase seguinte, que é a separação das areias pesadas. Importa referir que, para a realização das atividades, a Matilda Minerales cumpre com os padrões de saúde e segurança no trabalho, tais como as leis e normas nacionais e internacionais de saúde e segurança no trabalho. Esse cumprimento é demonstrado por todos os trabalhadores e colaboradores da Matilda Minerales. Recebemos amostras do campo, não é? E recebendo temos que conferir o número da amostra que recebemos com a etiqueta lá dentro. De seguida, uma vez que as amostras vêm do campo já convidado, nós temos que poder secar. Começa com a separação, não é? E de seguida, levamos a amostra para o segundo peso. Do peso, nós levamos amostras para ter a impressão e dali, levamos a etiqueta em seguida, para poder fazer o scan. E dali, é levado a amostra para deslamar. No entanto, lá para deslamar, a amostra tem que passar para poder separar os resíduos. Temos lá a água misturada com a soda cálcio. Dali, nós levamos 20 gramas para diluir 10 litros. No entanto, dos 10 litros, nós colocamos 500 mililitros para poder lavar uma amostra de de 500 a 700 gramas. Tendo isso, temos o nosso Dread Press. Colocamos a amostra lá no Dread Press e fica automaticamente, fica 10 minutos. E terminando os 10 minutos, o Dread Press vai se desligar. Daí, levamos a amostra para deslamar. No entanto, lá a amostra é lavada e até ficar na totalidade limpa. É levado para o forno. Secando a amostra no forno, é levado para arrechecer. Sair dali, vai para o segundo quarteamento. Onde lá o processo é feito, tal como é feito no primeiro quarteamento. Lá temos o quarteador, que divide a amostra em parcelas totalmente iguais. Lá o nosso objetivo é de ter, no mínimo, 200 a 200 gramas. É pesado para certificar esse peso. E dali é levado a separação do LST. Colocamos lá 250 mililitros do LST. Registamos a etiqueta da amostra nesse caso. E feito esse trabalho, colocamos o LST no funil. Então, é levado a nossa amostra. É colocado lá. E colocado lá, temos que deixar, colocar a amostra no funil. De lá, temos que mexer duas vezes seguidas e deixamos. Durante 45 minutos, retiramos a nossa amostra, que é o mineral pesado. Para tal, para retirar disso, temos a ajuda da nossa bomba, vácuo, que permite chupar o LST, para permitir que o nosso concentrado fique totalmente certo. E retiramos o mineral, metemos no prato, e do prato volta de novo para a secagem. da secagem, volta de novo para o segundo corteamento, lá onde nós vamos pesar o nosso mineral. E voltando para a separação do mineral, temos o LST que é recuperado, é levado para a servura, para permitir que recuperemos de novo o nosso LST. As gerais pesadas contêm diversos minerais pesados, sendo que três são mais importantes, urutilo, usecão e iluminite. As gerais pesadas são compostas maioritariamente por iluminite urutilo, que são uma importante fonte de dióxido de titânio, onde cerca de 93% é utilizado como matéria-prima na indústria de pigmentos, e os restantes são usados em refratários ou pacificantes terrâmicos, na medicina, na fabricação de produtos dentários, na indústria aeronave com matéria-prima.